Max Verstappen pode ser campeão já em Singapura. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e vamos falar sobre o possível final de campeonato que teremos em Singapura, a próxima corrida da temporada, já que o Grande Prêmio da Rússia fica de fora por conta da guerra. A Fórmula 1 cancelou o Grande Prêmio, então teremos um hiato grande entre uma prova e outra, outra coisa que não estava programada, mas infelizmente é o que teremos. Verstappen pode ser campeão já na próxima etapa, mas precisa de uma combinação de fatores. A gente sabe que isso é uma tragédia para tirar esse título do Verstappen, mas ainda assim, matematicamente falando, Leclerc, Pérez, Sainz ainda tem chance. Mas isso vai acabar muito em breve, conforme a temporada vai avançando, mais pilotos vão ficando sem oportunidades, como por exemplo Hamilton, Hamilton, que após o Grande Prêmio da Itália, não pode mais ser campeão mundial de pilotos. Mas qual é o cenário para que Verstappen seja campeão em Singapura? Conforme você confere em várias matérias, mas eu vou deixar para você a do Race Fans, porque eu acho que ela está explicada já de uma forma bem tranquila, Verstappen primeiro tem que vencer a corrida, esse é o primeiro ponto. Ele precisa vencer e tem que ser uma corrida 100%, não pode ser uma corrida com pontuação pela metade. Tem que ter pelo menos os 75% da corrida disputados para que a pontuação total seja dada aos competidores. Então Verstappen deve vencer a corrida de Singapura, o que não é nenhum absurdo, ele já vem de 5 vitórias, está em uma fase espetacular, vencendo, largando de 14º, de 10º, de 7º, não importa de onde largue, ele acaba vencendo. E o Leclerc não pode terminar melhor do que oitavo, Pérez não poderia terminar melhor do que quarto. Isso considerando que o Verstappen faz a volta mais rápida, então esse cenário é com a volta mais rápida para o Verstappen. Caso o Verstappen não faça a volta mais rápida, Leclerc não pode ficar melhor do que nono e Pérez não pode ficar melhor do que quinto. Então o cenário, no final das contas, acaba sendo um tanto quanto improvável. O Leclerc terminar lá tão atrás não é algo comum ao longo da temporada, por mais que a Ferrari faça besteira aqui e ali, o Leclerc acaba indo para o pódio, ou quando não vai para o pódio está ali em quarto, quinto. Por isso eu acredito que é bem improvável Verstappen conquistar o título em Singapura. A chance é bem pequena, mas ela existe, e a Ferrari pode sim ter algum problema, pode bater, enfim. Pode acontecer uma série de coisas para que Verstappen saia campeão. Mas como que chegamos a esse ponto? Eu acho que a conversa da temporada 2022 está sendo muito mal resumida nas redes sociais, com pessoas falando Verstappen está no domínio, e a Red Bull um carro extremamente muito superior, e não é bem por aí. Eu sei que as pessoas olham muito para resultados, só que o nosso trabalho aqui não é olhar apenas para o resultado, mas olhar principalmente para a performance e ver como que chegamos a tal ponto. Se pegarmos a primeira parte da temporada, até o grande prêmio da Hungria, na verdade, Ferrari e Red Bull estavam muito pau a pau, em ritmo de corrida inclusive, já mostrei gráficos aqui para vocês mais de uma vez, o ritmo de corrida da Ferrari era no geral um décimo mais rápido que o da Red Bull, mas aí a pessoa vai falar, mas no GP tal, a Red Bull, mas no outro, só que lá, a Red Bull. Sim, nós estamos falando de um gráfico que junta todas as provas até a Hungria, não só uma prova isolada ou duas provas isoladas, estamos falando de um pacote, e a Ferrari estava com um ritmo de corrida muito parelho com o da Red Bull, só que não conseguiu marcar a mesma quantidade de pontos. Então, aqui nós conseguimos ver mais uma vez, conforme falamos para vocês, que performance e resultado nem sempre andam juntos. O pessoal insiste em querer analisar apenas por resultado. Obviamente, o resultado é o que gera o dinheiro no final do ano. Não importa se você era o mais rápido, mas não terminava a corrida, se você era o mais rápido, mas errava na estratégia. O que importa é quem marcou mais pontos. Só que a análise de desempenho precisa levar em consideração que existe, sim, uma questão relacionada à performance versus resultado. E, no caso de Verstappen, ele conseguiu capitalizar muito bem em cima dos infortunios da Ferrari. Quando eu digo infortunios, eu estou citando desde erros de Leclerc, até mesmo problemas de motor da Ferrari ou erros de estratégia da equipe. São três coisas diferentes que impactam diretamente no campeonato mundial de Fórmula 1. Verstappen e Red Bull, após aquele início um pouco complicado, em que em três provas abandonaram duas, o Pérez também teve problemas, conseguiram arrumar a casa e chegaram a dominar o campeonato na tabela. A segunda parte da Red Bull está sendo, sim, muito mais forte. Isso não há nenhuma dúvida. Se alguém tinha dúvidas sobre a performance da Red Bull em termos de carro competitivo, na segunda metade isso foi por água abaixo, pelo simples fato que agora eles são claramente o carro mais rápido. O ritmo de corrida deles nessas provas pós-férias, pós-pausa de verão, tem sido o melhor de todos. Na Bélgica, uma aula do Verstappen. Na Holanda, venceu mais uma vez e agora vence em Monza, mostrando um carro bom em circuitos de baixa, de alta, com temperatura mais amena, com temperatura mais quente e tudo aquilo que nós sabemos que tem em termos de ingredientes para uma corrida de Fórmula 1. Verstappen tem sido muito acima dos seus rivais na pilotagem, seguro, praticamente não comete erros. Quando comete, são erros que não estão custando muitos pontos. A Red Bull também tem sido uma equipe muito eficiente nas estratégias, tem sido uma equipe muito eficiente no que diz respeito a colocar o seu carro em posições muito boas durante a corrida. Então, é um conjunto muito difícil de bater. Verstappen pode ser campeão com antecedência? E será campeão com antecedência? Esse campeonato não vai chegar até Abu Dhabi? Pode até ser que não seja em Singapura? Mas logo depois tem outra grande chance para Verstappen ser campeão? Nós estamos falando de um campeonato em que a Red Bull fez o dever de casa. A primeira parte poderia ter sido muito mais equilibrada se a Ferrari tivesse apresentado o mínimo de coerência como equipe. Os motores que explodiram os problemas de confiabilidade ainda não seriam os suficientes para tirar a Leclerc da briga pelo campeonato. Acho que a Ferrari tem muito mais culpa com suas estratégias. E, obviamente, a Leclerc também tem a sua parcela por ter errado algumas vezes. No final das contas, está vencendo a equipe mais coesa, mais organizada, a equipe que consegue entregar um carro mais confiável e o piloto que está tendo uma pilotagem mais segura, rápida e controlada. É o piloto que erra menos, que capitaliza mais, que consegue entregar o que precisa nos momentos de pressão. E aí nós temos essa diferença entre Verstappen e Leclerc hoje. Eu sempre falo para vocês que eu ainda vejo Verstappen um passo à frente do Leclerc pelo simples fato que ele já está há mais tempo lutando contra esses caras da frente e foi criando casca. E depois do ano passado, você vê que o Verstappen está mais maduro, está mais leve, mas ele também está melhor. Você vê que ele melhorou, ele deu aquele passo para se tornar um piloto mais completo. Então, sim, hoje no grid, os principais pilotos em termos de performance pura são ali Verstappen e Hamilton, muito provavelmente. Já que Hamilton é um heptacampeão, pegou um carro bem em Mandrake esse ano, mas ainda assim extrai bastante do carro. São os dois principais pilotos da Fórmula 1 hoje, querendo ou não. Leclerc pode chegar lá, Russell pode chegar lá, nós podemos ter outros pilotos, como Norris também, chegando lá. Mas hoje, Verstappen, por ter um carro que lhe permite brigar por título, é o cara da Fórmula 1. Assim como Hamilton foi na época dele de domínio, como Vettel foi na época dele de domínio, como Schumacher foi, e assim anteriormente, como a Williams na década de 90, tinha um carro muito forte, venceu títulos, a McLaren em final dos anos 80 e também início de 90. Enfim, equipes e pilotos vão dominando. Então é isso, quero saber a sua opinião sobre a temporada até agora e sobre a possibilidade de título de Max Verstappen. Um grande abraço, valeu e falou!